Em Guiânia, os frentistas devem paralisar as atividades nos próximos dias, os frentistas de combustíveis, a partir da próxima semana, viu? Vamos saber na reportagem de Eliara Sala quais são as reivindicações da categoria. O reajuste da data base negociada desde março é um dos benefícios pedidos pelo sindicato. Vocês estão pedindo um reajuste de 10% e o sindicato patronal? Na verdade, esse foi o reajuste que nós pedimos em março. Na data base nossa, que a gente apresentou a pauta de reivindicações com todos os pedidos e também com o valor que a gente queria de reajuste à porcentagem. Só que no decorrer das negociações, nós chegamos a um ponto agora que o sindicato patronal não quer dar mais reajuste. Ele fala só em tirar benefícios, tirar a cesta básica. É ruim, porque a grande maioria dos postos do estado de Goiás, digamos em torno de 90%, eles estão dando cesta básica, estão cumprindo a convenção. A convenção que foi vencida lá em março, eles estão cumprindo. E são poucos que não querem dar cesta básica a mais, querem tirar direitos e não querem dar reajuste. Os associados do Simpospetro decidiram em Assembleia iniciar o movimento de greve. O encontro contou com 15 pessoas presencialmente e 235 virtualmente. Atualmente, são 1.700 postos na região metropolitana que podem ser afetados. Se todo o estado aderir, são 3 mil postos atingidos pela greve. A categoria, que inclui frentistas, gerentes auxiliares e funcionários de loja de conveniência, afirma que a pandemia não afetou o setor patronal e que, por isso, um reajuste poderia ser feito. Nosso setor é um setor que não parou. É um setor de atividade, é um setor que está lá no dia a dia. O frentista está dando sol a sol, no chuva a chuva, chuva. O sol, o frentista está todo dia lá. Diferente do setor comercial, das empresas que foram muito mais atingidas. E em nota, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no estado de Goiás, o Sindiposto, afirmou que sempre se colocou à disposição para o diálogo com o Simpospetro. E que, devido à realidade econômica provocado pela pandemia, não foi possível chegar em um consenso sobre as reivindicações desejadas pela categoria. Enquanto os sindicatos não entram em um acordo, a possibilidade de greve já gera temor entre os motoristas. Não sei nem como eu vou fazer, porque, gente, é motorista de aplicativo. Já está sendo difícil você colocar o combustível do preço que está. E se parar, com certeza vai voltar e é mais caro ainda. Olha, eu acho isso já um absurdo, porque o preço dos combustíveis nossos já é exorbitante. E a gente não pode parar. Quem mexe com o negócio, quem mexe com o agronegócio, principalmente, o mercado não pode parar. Como que vai ficar o abastecimento? É muito bom.